Pois é, pessoal, aqui o Estadão tá fazendo um recado aqui, porque parece que teve dois repórteres do Estadão que estavam cobrindo as tragédias lá no litoral norte de São Paulo e foram agredidos por populares que os chamaram de comunistas e esquerdistas e coisa e tal, e no final das contas o pessoal tá muito chateado porque acha que isso é um absurdo, precisamos resolver esse problema da civilidade e coisa e tal, né? Como se o problema fosse dos outros? O problema não fosse dos jornalistas, né? Vamos entender esse assunto aqui, porque que também os jornalistas ganharam um aumento, olha que maravilha a Globo ganhou, vai dar um grande aumento de salário milionário pra todo mundo, foi salva, né? Fizeram força pro PT voltar pro poder, PT voltou, voltou a distribuição de dinheiro pra essa galera evidentemente é a conta que a gente faz no final das contas, né? Vamos entender o que tá acontecendo aqui, essa notícia foi sugerida por Angel Koff, Helena e várias outras pessoas Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E bom, antes de mais nada, deixa eu deixar muito claro que eu sempre fui contrário ao uso de violência dessa forma Toda vez que eu vi essa situação de jornalistas serem interpelados e o pessoal agredir jornalistas eu sempre falei isso é ruim, é errado, não é assim que se deve agir Você pode criticar o jornalista, você tem o direito de criticar o que o jornalista tá escrevendo Ele tá escrevendo, ele tem a liberdade de escrever o que lhe convém Mas você também tem a liberdade de criticar aquilo que ele está escrevendo da mesma forma O importante é não sair do plano das ideias, o plano do debate, para o plano da agressão física Então eu condeno veementemente o que aconteceu aqui Acho que por mais que o pessoal não gostasse dos jornalistas, é um absurdo tratar os jornalistas dessa forma, né? Então, o que ele tá falando aqui é que os repórteres Tiago Queiroz e Renata Cafardo foram covardemente atacados por um grupo de bolsonaristas enquanto trabalhavam na difícil cobertura da catástrofe lá do litoral norte de São Paulo Moradores de um condomínio de luxo na praia de Maresias Derrubaram a Renata no chão, tentaram roubar o celular, xingaram, coisa e tal E, de novo, absurdo isso, não deveria acontecer esse tipo de coisa, né? Mas daí vem a conclusão do jornal de que isso, não, como é que pode, não sei o que lá Que isso é um ataque à liberdade de expressão, não sei o que lá, a verdade dos fatos O jornalista, um profissional, o ataque não foi o primeiro nem foi o último Isso é verdade, já teve vários casos de ataques a jornalistas profissionais e coisa e tal E daí o pessoal, por que esses agressores se comportam desse modo? O que terá passado pela cabeça pra agir e dizer como agiram, agir como fizeram, né? E é isso que eu venho aqui responder a essa pergunta De novo, agiram errado, não deveriam ter agido dessa forma Mas a questão é muito simples Os jornalistas da maior parte da mídia tradicional brasileira Estão presos em uma bolha diferente da bolha do resto da população brasileira Eles estão vendo um mundo com uma linguagem própria, com um referencial próprio Que é diferente do referencial do grosso da população brasileira A internet torna essa coisa mais fluida Ou seja, as pessoas começam a consumir notícias, a consumir informação De quem elas acham, de quem elas sentem afinidade ideológica Ou afinidade religiosa, ou afinidade de ideias, afinidade de valores Defina como você define melhor Mas o fato é, elas procuram a notícia, procuram a informação De alguém que pense como elas E aí o que acontece nesse caso? Você evidentemente começa a ter a formação de bolhas, é natural As pessoas procuram essa informação de quem pensa como elas Isso faz com que aquele pensamento acabe reforçado Você tem um reforço das ideias Então é isso que acontece Qual que é o problema dessa história? O problema dessa história é que o jornalismo tradicional Da mídia tradicional socialista Ele não se vê numa bolha Ele acha que ele é o padrão da verdade E o resto do pessoal está em bolhas E não é verdade Eles estão numa bolha também E uma bolha deste tamaninho Uma bolha bem pequena Eles começam a ter toda uma linguagem deles Que não corresponde à linguagem do grosso da população brasileira E aí você começa a ter esse tipo de conflito Porque, de fato, muita gente entende que os jornalistas da mídia tradicional Fizeram um esforço enorme para derrubar um bom presidente que a gente tinha Que era o Bolsonaro E colocar no lugar dele um ladrão corrupto, terrível, que é o Lula Que está destruindo a nossa economia Muita gente acha que a mídia tradicional teve um papel fundamental nisso daí Eu me incluo entre essas pessoas Eu acho que a mídia tradicional fez tudo o que podia E ainda cruzou algumas linhas do que não podia ali Para eleger o Lula Para tirar Bolsonaro e eleger o Lula E é natural que surja algum ressentimento Isso deveria justificar as pessoas agredirem jornalistas? Não De forma alguma Não deveria justificar de forma alguma Mas explica a pergunta Por que eles se comportam desse modo? Por que eles chamam vocês de comunistas e esquerdistas? É, porque vocês são Vocês estão na bolha deste tamaninho ali Que tem ainda uma influência muito grande Sobre pessoas jovens Sobre pessoas que não têm acesso à tecnologia Mas isso está acabando Felizmente essa imprensa marrom Socialista tradicional brasileira está acabando mesmo Então não tem muita importância isso De qualquer forma Causou um dano enorme A vida de todos os brasileiros com essa eleição do Lula Então é por isso que as pessoas ficam revoltadas Justifica a agressão? De forma alguma Não justifica nunca Mas explica o que passou pela cabeça dessas pessoas De fato Jornalistas do Estadão são todos comunistas e socialistas E merecem o amplo repúdio da sociedade Nunca a violência Mas o repúdio sim A crítica sim E também o isolamento Deixa esse pessoal pra lá Deixa o Estadão ficar falando pra lá Que ninguém se importa com isso mesmo Então no final das contas é isso daí E aí ele fala Não, a sociedade deveria parar e refletir Pra tentar responder essas perguntas Repara Ele não precisa parar pra refletir Por que? Porque o jornalismo é a base Eles são o mundo real Eles não estão em bolhas Eles não precisam parar pra refletir em nada É a sociedade que tem que resolver isso daí Um absurdo esse tipo de coisa Eu já dei explicação do porquê que eles são tratados dessa forma Embora, de novo, não deveriam ser tratados dessa forma Enfim E veja É o que ele coloca aqui Ah, os autoritários só ouvem o barulho insuportável Das vozes dissonantes das suas ideias e crenças pessoais Não Isso aqui é um erro É exatamente o contrário Porque quem é bolsonarista Ouve o tempo todo do Estadão Da Folha Do Globo As vozes dissonantes A gente está o tempo todo acostumado com isso Eu como libertário Estou o tempo todo acostumado A ouvir vozes dissonantes Sabe quem não ouve? São eles O pessoal da esquerda Ele está numa bolha pequena E uma bolha muito mais hermeticamente fechada Do que as outras bolhas Porque se você está na bolha libertária como eu Você ouve principalmente canais libertários Pessoas que falam sobre libertarianismo Mas de vez em quando É inevitável você ver uma notícia no Jornal Nacional Ou ver uma notícia num jornal de grande circulação Então a gente acaba sendo exposto a esse ponto de vista estranho São eles que não tem a visão dos outros pontos de vista E que se recusam a aceitar esses outros pontos de vista Isso é que está gerando esse problema de descontentamento da população Com a mídia tradicional E a mídia tradicional no final das contas não se mantém mais de pé Só se mantém com a ajuda do governo E não é por outro motivo que o pessoal está fazendo uma festa danada Ganhou o Lula? Voltou a bonança, meu amigo Aqui a Rede Globo Todos os jornalistas da Globo ganharam aumento de salário Milionário Ganharam de bom dinheiro É lógico, meu amigo A boquinha Abriu a torneira Sabe quem é que vai pagar isso aqui em última análise? Sou eu e é você A gente vai pagar imposto Imposto vai para o governo Lula O governo Lula vai gastar em publicidade na Globo Vai sustentar a Globo na base do dinheiro de publicidade Tal como o Estadão Tal como tantas outras mídias falidas por aí E essa é a história de por que nós estamos tão nervosos contra os jornalistas Mas de novo Estar nervoso Estar insatisfeito Não gostar Eu acho perfeitamente compreensível Violência física jamais Obrigado por assistir o vídeo até o final Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99 Clique no botão seja membro abaixo Para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal Mais informações sobre o nosso projeto Visite nossos sites indicados na tela Tchau 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 Tchau